Procuraste a tua sorte Com carinho e devoção levaste no coração O amor que não esqueces Nos dias que vão passando E a ideia de voltar ao lugar onde nasceste E na hora da partida choram tua despedida Porque não podes ficar Mais um ano de saudade mas sem perder a vontade De mais tarde lá voltares Com carinho e devoção levaste no coração O amor que não esqueces Nos dias que vão passando E a ideia de voltar ao lugar onde nasceste O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e amizade Sorri contente por amor à sua gente Sentir a felicidade Ter amor, carinho e paz O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e amizade Sorri contente por amor à sua gente Sentir a felicidade Sentir a felicidade Ter amor, carinho e paz Procuraste a felicidade Procuraste a tua sorte Trabalhaste noite e dia Quantas horas de cansaço Traz carinho e paz Traz sempre uma ideia A gente da tua aldeia Que recordas no abraço Com carinho e devoção Levaste no coração Um amor que não esqueces Nos dias que vão passando E a ideia de voltar ao lugar onde nasceste O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e amizade Sorri contente por amor à sua gente Sentir a felicidade Ter amor, carinho e paz O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e amizade Sorri contente por amor à sua gente Sentir a felicidade Ter amor, carinho e paz O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e amizade Sorri contente por amor à sua gente Sentir a felicidade Ter amor, carinho e paz O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e amizade Eu sou apaixonado pela vida Faço festa noite e dia Canto as minhas canções E nada é melhor que celebrar Com o copo bem no ar Vem que estou a esperar Vem que estou a esperar Não me quero sentir só Só vivemos uma vez Já dizia a minha avó Vamos brindar Vamos brindar Com amor e alegria Esta vida são dois dias E um já está a passar Vamos brindar Enche o copo e vem para a festa Da vida tudo o que resta Temos que aproveitar Vamos brindar Com amor e alegria Esta vida são dois dias E um já está a passar Vamos brindar Enche o copo e vem para a festa Da vida tudo o que resta Temos que aproveitar Em tudo o que faço Dou amor a cantar Eu sou feliz Quero que sejas também E para comemorar Eu vou pedir Mais um copo para ti Vem que estou a esperar Não me quero sentir só Só vivemos uma vez Já dizia a minha avó Vamos brindar Com amor e alegria Esta vida são dois dias E um já está a passar Vamos brindar Enche o copo e vem para a festa Da vida tudo o que resta Temos que aproveitar Vamos brindar Com amor e alegria Esta vida são dois dias E um já está a passar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Enche o copo e vem para a festa Da vida tudo o que resta Temos que aproveitar E nada é melhor que celebrar Com o copo bem no ar Vem que estou a esperar Vem que estou a esperar Não me quero sentir só Só vivemos uma vez Já dizia a minha avó Vamos brindar Vamos brindar Enche o copo e vem para a festa Da vida tudo o que resta Temos que aproveitar Vamos brindar Com amor e alegria Esta vida são dois dias E um já está a passar Vamos brindar Enche o copo e vem para a festa Da vida tudo o que resta Temos que aproveitar Ando por todo lado Descontrolado À procura de ti Dentro do meu carro Acendo um cigarro Estou fora de mim Vejo-te em todo lado Alucinado com esta falta de ti Desde que te foste embora Eu não vejo a hora De voltares para mim Desde que te foste embora Eu não vejo a hora De te ter aqui Aonde estás agora Eu quero saber Sinto a tua falta A toda hora Eu quero viver Aonde estás agora Sem ti não sei viver Eu quero o teu carinho Um abraço e beijinho Assim sobreviver Ando por todo lado Descontrolado À procura de ti Dentro do meu carro Acendo cigarros Estou fora de mim Vejo-te em todo lado Alucinado com esta falta de ti Desde que te foste embora Eu não vejo a hora De voltares para mim Desde que te foste embora Eu não vejo a hora De te ter aqui Aonde estás agora Aonde estás agora Eu quero saber Sinto a tua falta A toda hora Eu quero viver Aonde estás agora Sem ti não sei viver Sem ti não sei viver Eu quero o teu carinho Um abraço Um abraço e beijinho E assim sobreviver E assim sobreviver Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Hoje é domingo Há festa na minha aldeia Estou vestido à maneira E à igreja vou rezar Até o padre ficou muito admirado Ao ver-me todo arranjado De sapatos a brilhar Eu estou bonito Porque hoje já bailarico E em casa que eu não fico Porque gosto de bailar E no recinto Vamos levantar poleira Dançar a noite inteira Até o dia clarear Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Ai como é bom de vos ter aqui comigo A cerveja e bom vinho Vamos todos celebrar Que linda festa O pito já está assado Ninguém fica parado Todos o querem provar Eu sou bonito Porque hoje já bailarico E em casa que eu não fico Porque gosto de vos dar Sou o Ruizinho E com o meu acordeão Até são doce a cristão Até o dia clarear Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passou a precisão O bailo vai começar Bate com o pé de chão E põe os braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Quando chegar o mês de agosto Vem passar férias a Portugal No nosso cantinho No Algarro ao Mim Não há igual Quando chegar o mês de agosto Vem com alegria de regressar Às nossas festas de verão Nossa tradição Vamos festejar Ao chegar a Portugal Sinto uma alegria No meu peito Vou agradecer a Deus E à Nossa Senhora Tudo o que tem feito Vamos à Romaria Onde eu lembro um dia De namorar Quero ver minha família E os meus amigos Eu vou abraçar Quando chegar o mês de agosto Vem passar férias a Portugal No nosso cantinho No Algarro ao Mim Não há igual Quando chegar o mês de agosto Vem com alegria de regressar Às nossas festas de verão Nossa tradição Nossa tradição Vamos festejar Ao chegar a Portugal Sinto uma alegria No meu peito Vou agradecer a Deus Vou agradecer a Deus E à Nossa Senhora Tudo o que tem feito Vamos à Romaria Onde eu lembro um dia De namorar Quero ver minha família E aí os meus amigos E aí os meus amigos Eu vou abraçar Vamos festejar Vamos festejar Quando chegar o mês de agosto Vem passar férias a Portugal No nosso cantinho Do Algarro ao Mim Não há igual Quando chegar o mês de agosto Vem com alegria de regressar Às nossas festas de verão Nossa tradição Vamos festejar 5, 4, 1, 2, 3 Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu E se alguém reclamar Do som da nossa voz Façam como nós Vamos acordar o hotel O nosso amor é tão grande E hoje é o dia de casar Depois da festa Meu lindo amorzinho Juntos vamos viajar Chegaremos na sexta-feira à noite Ao nosso hotel Cinco estrelas Brindaremos com champanhe gelado E faremos amor com loucura Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu E se alguém reclamar Do som da nossa voz Façam como nós Façam como nós Vamos acordar o hotel O nosso corpo já queima de fogo Temos que aproveitar Eu já só penso no hotel De sonho E a todos vamos acordar Chegaremos na sexta-feira à noite Ao nosso hotel Cinco estrelas Brindaremos com champanhe gelado E faremos amor com loucura E faremos amor com loucura Reclamar do som Reclamar do som da nossa voz Façam como nós Vamos acordar o nosso hotel Vamos acordar o hotel Vamos acordar o hotel Chegaremos na sexta-feira à noite Ao nosso hotel Cinco estrelas Brindaremos com champanhe gelado E faremos amor com loucura Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua de mel Todos vão saber que tu e eu Vamos acordar o nosso hotel Na nossa lua remel Todos vão saber que tu e eu E se alguém reclamar do som da nossa voz Façam como nós Já sofri, já chorei na vida Mas acreditei que ia vencer Quantas vezes eu dormi sozinho Sem família, sem amigos Num país que não me viu nascer Hoje eu quero agradecer por tudo Como é especial para mim Paris Eu venci porque me veste o mundo Por isso agora eu canto para ti Desci Paris, sou tão feliz Contigo o sol começou a brilhar Foste importante para a nossa gente Como te adoro o nosso Portugal Desci Paris, canto para ti Contigo o sol voltou a renascer E eu te agradeço, jamais te esqueço Eu vou amar-te sempre até morrer Já sofri, já sofri, já chorei na vida Mas tive coragem para lutar Quantas vezes eu fiquei perdido E dormi como mendigo Sem nada para me aconchegar Hoje eu quero agradecer por tudo Hoje eu quero agradecer por tudo Como é especial para mim Paris Eu venci porque me veste o mundo Por isso agora eu canto para ti Desci Paris, sou tão feliz Contigo o sol começou a brilhar Foste importante para a nossa gente Como te adoro o nosso Portugal Merci Paris, canto para ti Contigo o sol voltou a renascer Eu te agradeço, jamais te esqueço Eu vou amar-te sempre até morrer Merci Paris Merci Paris Hoje eu sinto Que o caminho que eu sigo nesta vida Foi traçado pelo sonho de um menino Que sozinho procurou por um sentido Não mudava Nem um dia desta vida Eu trocava Por um reino, um império Um conto de fadas Nem por nada deste mundo Eu mudava Eu nunca me esqueci De onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer Enquanto eu viver Tudo o que fez de mim Tudo o que fez de mim O homem que hoje sou Tudo o que fez de mim O homem que hoje sou Hoje eu sinto Que o caminho que o caminho que eu sigo nesta vida Foi traçado pelo sonho de um menino Que sozinho procurou por um sentido Não mudava Não mudava Nem um dia desta vida Eu trocava por um dia Eu trocava por um reino ou império Um conto de fadas E por nada deste mundo E por nada deste mundo E por nada deste mundo eu mudava O homem que hoje sou Sou feliz só por cantar Vivo a vida que menino eu sonhei Sou feliz e é sonhar Eu vou seguindo o meu caminho Sem nunca me cansar Sem nunca me cansar Hoje sou feliz assim Eu nunca me esqueci De onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer Enquanto eu viver Tudo o que fez de mim O homem que hoje sou Tudo o que fez de mim O homem que hoje sou Hoje quero beijar na boca Dizeras em tua boca Dizeras em tua boca Hoje vou deixar de ser tonta Dizeras em tua boca Dizeras em tua boca Hoje não quero mais chorar Não vou ficar aqui sozinha Vou me vestir e maquilhar Vou me vestir e maquilhar Hoje vou deixar de ser tonta Viver a vida louca Viver a vida louca Quero ser Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta Viver a vida louca 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 Hoje não quero mais sofrer Não vou ficar em minha casa Vou me arranjar e me perder Bailando até de madrugada É para esquecer O mal de amor Vou para a noite Curtir e dançar Aquele rapaz Que me enganou Vai ficar louco Mas já não dá mais Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta Viver a vida louca 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 Hoje vou deixar de ser tonta Viver a vida louca 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 Lá deixa o seu cantinho para a vida melhorar Para trás fica a família, pensa um dia regressar Mas nem tudo é tristeza, há momentos de alegria Vamos lá para o bailarico, em casa é que eu não fico Está na hora da folia Mãozinhas no ar, vamos lá dançar Ouvir ao malhão, quis um pouco duro, não vamos parar Vamos para a festa, noite bestial E com alegria todos a gritar, viva Portugal Mãozinhas no ar, vamos lá dançar Ouvir ao malhão, quis um pouco duro, não vamos parar Vamos para a festa, noite bestial E com alegria todos a gritar, viva Portugal Deitar sede e sede erguer, já diz o velho ditado Ser imigrante duas vezes, deixou o português magoado Mas somos um povo alegre, isso ninguém nos tira Chegou o fim de semana, hoje não fico na cama Vamos lá dançar, ouvirá Mãozinhas no ar, vamos lá dançar Ouvir ao malhão, quis um pouco duro, não vamos parar Vamos para a festa, noite bestial E com alegria todos a gritar, viva Portugal Mãozinhas no ar, vamos lá dançar Ouvir ao malhão, quis um pouco duro, não vamos parar Vamos para a festa, noite bestial E com alegria todos a gritar, viva Portugal Mãozinhas no ar, vamos lá dançar Ouvir ao malhão, quis um pouco duro, não vamos parar Vamos para a festa, noite bestial E com alegria todos a gritar, viva Portugal Mãozinhas no ar, vamos lá dançar Ouvir ao malhão, quis um pouco duro, não vamos parar Vamos para a festa, noite bestial E com alegria todos a gritar, viva Portugal E com alegria todos a gritar, viva Portugal Hoje o meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou E hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei Todo o branco que eu chorei O tédio, a tristeza e a dor Que em mim morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com o meu amor Eu sofri apaixonado Trouxe abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito o sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde ia do meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou E a vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Hoje o meu amor voltou Hoje o meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou E hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei Todo o branco que eu chorei O tédio, a tristeza e a dor Que em mim morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com o meu amor Eu sofri apaixonado Trouxe abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito o sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde ia do meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou E a vida mudou Meu amor voltou 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 Meu amor mori Ai meu amor sois Meu amor torna Se a mama tivesse atrasado Com penteado Habitual Ai não me cruzava com ela Mulher mais bela Do arraial O suéguo dela me deu vibe E até vontade De perguntar Depois de termos bailado Ao som do gado No Ruben Aguiar Onde é que vais depois da festa? Vai já para casa para dormir Se fosse a ti não ia nessa Ainda há tanto para curtir Onde é que vais depois da festa? Anda comigo minha flor Fazemos uma depois desta Ai bem sozinhos nós os dois Se eu não entrasse nessa hora Na festarola de São João Não tinha vista baby top Que me deu choque no coração O suéguo dela me deu vibe E até vontade De perguntar Depois de termos já bailado Ao som do gado O Ruben Aguiar Onde é que vais depois da festa? Onde é que vais depois da festa? Vai já para casa para dormir Se eu fosse a ti não ia nessa Ainda há tanto para curtir Onde é que vais depois da festa? Anda comigo minha flor Fazemos uma depois desta Ai bem sozinhos nós os dois Onde é que vais depois da festa? Onde é que vais depois da festa? Vai já para casa para dormir Se eu fosse a ti não ia nessa Ainda há tanto para curtir Onde é que vais depois da festa? Anda comigo minha flor Fazemos uma depois desta Ai bem sozinhos nós os dois Nossa Senhora Rogai por todos nós E aos teus filhos E nunca os deixes sós Não me deixes aqui sozinho e perdido Sem ti não sei qual é o melhor caminho Eu sei que quero ser merecido E venho aqui pedir-te com carinho Ajudai quem de ti mais precisa Oh Maria minha mãe Minha vida Nossa Senhora Rogai por todos nós Guia os teus filhos E nunca os deixes sós O caminho da verdade e do amor Novoar e bem dizer-te eternamente Eu tenho o teu Eu tenho o teu manto protetor E estará comigo para todo o sempre Ajudai quem de ti Ajudai quem de ti mais precisa Nossa Senhora Nossa Senhora Rogai por todos nós Guia os teus filhos E nunca os deixes sós E nunca nos deixes sós E nunca nos deixes sós Estou a ir ao foguete Na rua Maria O andor está a passar Com a Virgem Maria Estou a ir ao foguete Na rua Maria Toda a gente a dançar Até ao romper do dia Ai meu agosto Que traz o imigrante Com as saudades Das nossas rumarias E lá tão longe É saudade Aperta o peito Com o seu sonho De regressar um dia Chega à festa E abraça o seu amigo Seu companheiro Desde criança Traz sua fé E a capela vai rezar E a festa na aldeia Vai começar Estou a ir ao foguete Na rua Maria O andor está a passar Com a Virgem Maria Estou a ir ao foguete Na rua Maria Toda a gente a dançar Até ao romper do dia A procissão Que já saiu para a rua E o imigrante E o imigrante Chora, chora Com emoção Pois és lembranças Doutros tempos Doutra hora E a saudade Tá sempre no coração Chega à festa E abraça o seu amigo Seu companheiro Seu companheiro Desde criança Até ao romper do dia Estou a ir ao foguete Na rua Maria O andor está a passar Com a Virgem Maria Estou a ir ao foguete Na rua Maria Toda a gente a dançar Até ao romper do dia Estou a ir ao foguete Na rua Maria Na rua Maria O andor está a passar Com a Virgem Maria Estou a ir ao foguete Na rua Maria Toda a gente a dançar Até ao romper do dia O andor está a passar Deixou um dia Uma terra sagrada Ao beiro a mar Buscando a vida Que sempre sonhou No peito vivo Uma alma apertada Sempre a cantar Lembrando a saudade Do que para trás Do que para trás ficou O imigrante Tem a força do amor E um grande coração O imigrante É a família de Deus Unida com a paixão O imigrante É a flor que nasce Com a primavera O imigrante O imigrante O imigrante Do continente Açores e Madeira Quantos sorrisos Se soltam De os lábios De um português É uma oração Que entoa Pela primeira vez Tudo lhe faz Tudo lhe faz Recordar Portugal É uma nação E para o imigrante Eu fiz esta canção O imigrante Tem a força do amor E um grande coração O imigrante É a família de Deus Unida com a paixão O imigrante É a flor que nasce Com a primavera O imigrante Do continente Açores e Madeira O imigrante O imigrante O imigrante O imigrante Tem a força do amor E um grande coração O imigrante É a família de Deus Unida com a paixão O imigrante O imigrante É a flor que nasce Com a primavera O imigrante Do continente Açores e Madeira O imigrante O imigrante Do continente Açores e Madeira O imigrante Do continente Açores e Madeira O imigrante O imigrante O imigrante No meu lindo Portugal Há fadas E guitarradas Como esperas Noitadas Na minha aldeia Também Vou-me vestir A rigor E um fato Comprar Para no bairro Ir dançar Hoje há festa Na aldeia Vou ter de encontrar Paz Hoje há festa Na aldeia E quero À noite E dançar Hoje há festa Na aldeia Vou ter de encontrar Paz Hoje há festa Na aldeia E quero À noite E dançar Solta o foguete Estremece A malta lá Na carmeça A festa já começou Vai passar a procissão E vem chegando o andor De Cristo nosso Senhor Na minha aldeia É assim A festa nunca tem fim De amanhecer Ao sol O que é preciso É gostar De ouvir a banda Tocar E no baile Vou entrar Hoje há festa Na aldeia Vou ter de encontrar Paz Hoje há festa Na aldeia E quero À noite E dançar Hoje há festa Na aldeia Vou ter de encontrar Paz Hoje há festa Na aldeia Eu quero Quero à noite E dançar Hoje há festa Na aldeia Vou ter de encontrar Paz Hoje há festa Na aldeia Eu quero À noite De dançar Juro que quando chegar Te vou enviar Te vou enviar Um bilhete Amor de verão Amor de verão O agosto já passou Eu vou partir Amor de verão Amor de verão Para o ano Eu juro Que hei de voltar Amor de verão Amor de verão Vou embora Mas quero Te ver sorrir O tempo passa Depressa Vou cumprir Minha promessa Que só Tu amor de verão Eu vou amar Juro que quando chegar Te vou enviar Um bilhete postal Não quero Que tu esqueces Nosso amor de verão Agosto em Portugal Sei que vais ficar Sozinho E pensar Que tudo Foi uma ilusão Mas não te esqueces Que és meu E que eu sou dona Do teu coração Amor de verão Amor de verão O agosto já passou Eu vou partir Amor de verão Amor de verão Para o ano Eu juro Que hei de voltar Amor de verão Amor de verão Vou embora Mas quero Te ver sorrir O tempo Passa Depressa Vou cumprir Minha promessa Que só Tu amor de verão Eu vou amar Amor de verão Amor de verão Amor de verão O agosto já passou Eu vou partir Amor de verão Amor de verão Para o ano Eu juro Que hei de voltar Amor de verão Amor de verão Vou embora Mas quero Te ver sorrir O tempo Passa Depressa Vou cumprir Minha promessa Que só Tu amor de verão Eu vou amar O tempo Passa Depressa Vou cumprir Minha promessa Que só Tu amor de verão Eu vou amar É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos Um filho De cor Já faz três anos Que eu não vou A casa Sou a polífera Do meu país Ontem à noite Tive uma chamada Que me pôs Sonto Mas deixou feliz Que foi a minha sogra Que me disse assim A paz Tu és pai De um menino De cor Juro que é verdade E que sai a mim Que foi cidadã Ter um filho assim É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos Um filho De cor É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos O filho De cor O filho é meu E esse eu não Duvido É um milagre Ter nascido assim Ele é de cor Mas está decidido E eu vou ter sempre Ao pé de mim O que aconteceu Não posso me explicar Se ela diz que é meu Eu não vou duvidar Jura que é verdade E que sai a mim Que foi cidadã Ter um filho assim É milagre É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos Um filho De cor É milagre É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos Um filho De cor É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos Um filho De cor É milagre É milagre Vou acender Uma vela Ao senhor A minha mulher É branca E eu sou branco Também Mas tivemos Um filho De cor É milagre O imigrante Quando vem A Portugal Tem sempre a esperança De encontrar A casa igual Mas um ano Sem ninguém A habitar De certeza Muito tem Que limpar A pensar Nos móveis E na humidade Vem com o aperto No coração E assim Que abre A casa Chega logo A triste conclusão Deu-me Oh fodeu Deu-me Oh fodeu Na mesa No sofá No armário E cadeirão Deu-me oh fodeu Deu-me oh fodeu Na cama Na carpete Deu-me oh fodeu Deu-me oh fodeu Deu-me oh fodeu Na mesa No sofá No armário E cadeirão Deu-me oh fodeu Deu-me oh fodeu Na cama Na carpete Deu-me oh fodeu Até no chão O imigrante pede para a janela abrir Mas de inverno não dá para o dolor sair E o ano sem ninguém habitar De certeza muito tem que limpar A pensar nos móveis e na umidade Vem com o aperto no coração E assim que abre a casa Chega logo à triste conclusão Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Na mesa, no sofá, no armário e cadeirão Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Na cama, na carpete, deu-me o fodeu até no chão Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Na mesa, no sofá, no armário e cadeirão Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Na mesa, no sofá, no armário e cadeirão Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Na cama, na carpete Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Deu-me o fodeu, na mesa, no sofá, no armário e cadeirão Deu-me o fodeu, deu-me o fodeu Na cama, na carpete, deu-me o fodeu Deu-me o fodeu até no chão Tu que perdiste Meu querido imigrante Tenho boa viagem Para essa terra distante Vai a promessa Que vais regressar Mas bota a saudade De teus filhos deixar Meu amigo imigrante Que tem força e coragem Que Deus te acompanhe Nessa tua viagem Em Portugal eu peço Ao Senhor que te guie E a tua família Que os ilumine As suas paixões O meu amigo deixou Para melhorar sua vida Imigrante se tornou Ansioso estás Para vir à terra natal E uma lágrima terás Ao ver teu Portugal Meu amigo imigrante Que tem força e coragem Que Deus te acompanhe Que Deus te acompanhe Nessa tua viagem Em Portugal eu peço Ao Senhor que te guie E a tua família Que os ilumine Meu amigo imigrante Que tem força e coragem Que tem força e coragem Que Deus te acompanhe Que Deus te acompanhe Nessa tua viagem Em Portugal eu peço Ao Senhor que te guie E a tua família Que os ilumine Esta carta meu amor Lê bem e vê o que diz Faz tanto tempo Enfim E para me sentir feliz Só te quero ao pé de mim Dizes espera-me não Na carta que recebi Eu espero esse dia Vem de novo a nostalgia Fico esperando por ti Esta carta vai fechada Para um lugar distante E leva muita saudade Ao meu amor imigrante Esta carta vai fechada Digo adeus até um dia Vai para o mar Acudatada Recebe beijos Maria Na carta que me mandaste Por desistir Por desistir Por desistir Muita saudade É um lugar distante E leva muita saudade Ao meu amor imigrante Esta carta vai fechada Digo adeus até um dia Vai para o mar Acudatada Recebe beijos Digo adeus até um dia Digo adeus até um dia Digo adeus até um dia Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia Vai para o mar toda tada, recebe beijos Maria Acordei sozinho, sem-te a meu lado Meu corpo está frio, meu coração gelado Por onde andarás? Onde estás agora? Volta, volta que eu te espero Minuto, hora, hora Volta, meu amor Estou à tua espera Sei que vais voltar Como volta a primavera Volta, meu amor Que eu muito te quero Tu és a mulher Que eu tanto espero Viver sem ti Não, não sou capaz Só o teu querer Nem me satisfaz Abraços e beijos Onde acontecer E os dois bem juntos Iremos vencer Volta, meu amor Estou à tua espera Sei que vais voltar Como volta a primavera Volta, meu amor Que eu muito te quero Tu és a mulher Que eu tanto espero Volta, meu amor Que eu muito te quero Volta, meu amor Estou à tua espera Volta, meu amor Estou à tua espera Sei que vais voltar Como volta a primavera Volta, meu amor Que eu muito te quero Tu és a mulher Que eu tanto espero Eu às vezes recordo a criança Que ainda vive bem dentro de mim Os momentos lá na minha aldeia Onde fui feliz Eu às vezes recordo esse tempo Que me faz só da noite sonhar E percorro os caminhos de outrora Lá do meu lugar Para trás eu deixei os amigos E hoje sinto saudades de ver Que guardei para sempre no peito E não vou perder Com Deus ao meu lugar Com Deus ao meu lugar No sonho dourado Parti nessa hora Tive que ir embora Tive que ir embora Sinto que emigrar Deixar o meu país Tive que ir embora Tive que ir embora Tive que esquecer E tento esquecer Tudo o que fazia Mas eu sou feliz Faço o que sonhei Tenho o que eu queria Faço o que sonhei Quando às vezes me vem a lembrança De um dia eu poder voltar Fico sempre nesta nostalgia Sinto-me a pensar Eu às vezes recordo esse tempo Que me faz toda a noite sonhar E percorro os caminhos de outrora Lá do meu lugar Para trás eu deixei os amigos E hoje sinto saudades de ver Que guardei para sempre no peito E não vou perder Com Deus ao meu lado No sonho dourado Parti nessa hora Tive que emigrei Deixar o meu país Tive que ir embora Quando às vezes me queria Tive que ir embora Tive que ir embora Tive que ir embora E tento esquecer Tudo o que fazia Mas eu sou feliz Faço o que sonhei Tenho o que eu queria Faço o que sonhei Com Deus ao meu lado, num sonho dourado Parti nessa hora Tive que emigrar, deixar meu país Tive que ir embora Com Deus ao meu lado, num sonho dourado Parti nessa hora Tive que emigrar, deixar meu país Tive que ir embora Pois tentes de ser e tentes de ser Tudo o que fazia Mas eu sou feliz, faço o que sonhei Tenho o que eu queria Faz o que sonhei É heavy Não tenho vergonha de ser um imigrante Trabalho e vivo distante da terra natal No som do carro ouço as canções do marante E choro de saudades do meu Portugal Da bela portuguesa e da transmontana Espero chegar um agosto para regressar Eu choro de alegria quando chego à Viana E rezo a Nossa Senhora para me abençoar Estou longe mas um dia vou voltar E picar na minha terra de uma vez Estou longe mas um dia vou voltar Tenho muito orgulho em ser português Estou longe mas um dia vou voltar E ficar na minha terra de uma vez Estou longe mas um dia vou voltar Tenho muito orgulho em ser português Não tenho vergonha de ser um imigrante Trabalho e vivo distante da terra natal No som do carro ouço as canções do marante E choro de saudades do meu Portugal Da bela portuguesa e da transmontana Espero chegar um agosto para regressar Eu choro de alegria quando chego à Viana E rezo a Nossa Senhora para me abençoar Estou longe mas um dia vou voltar E ficar na minha terra de uma vez Estou longe mas um dia vou voltar Tenho muito orgulho em ser português Tenho muito orgulho em ser português Tenho muito orgulho em ser português É o jornal do imigrante O seu amigo de todo instante O imigrante é o jornal É um pedaço do querido Portugal O imigrante é o mundo português Que dá toda informação É assim o imigrante Que é feito com amor e coração É o imigrante É o jornal do imigrante O seu amigo de todo instante O imigrante é o jornal É um pedaço do querido Portugal O imigrante é o imigrante O imigrante é o mundo português Que dá toda informação É assim o imigrante Que é feito com amor e coração Levar por toda a terra A portuguesa herança E quem está à espera E tem esperança E ter junto da saudade E a felicidade De poder recordar Porque lendo em nossas linhas Notícias vossas e minhas O dever de informar Assim é que tu lês Do imigrante O mundo português É o jornal do imigrante O seu amigo de todo instante O imigrante é o jornal É um pedaço do querido Portugal O imigrante do mundo português Que dá toda informação É assim o imigrante Que é feito com amor e coração Levar por toda a terra A portuguesa herança E quem está à espera E tem esperança E ter junto da saudade E a felicidade De poder recordar Porque lendo em nossas linhas Notícias vossas e minhas O dever de informar Assim é que tu lês Do imigrante O mundo português É o jornal do imigrante O seu amigo de todo instante O imigrante é o jornal É um pedaço do querido Portugal O imigrante O mundo português Que dá toda informação É assim o imigrante E é feito com amor e coração E é feito com amor e coração É ter fé, ter coragem Da aventura em certeza Partir é deixar na sua terra Pedaços que a alma encerra levando a dor A tristeza Chegar a sorrisos e lembranças São promessas, são esperanças No tempo que foi passando Chegar a pensar na despedida Chegando em breve a partir de novo Adeus até quando Imigrante nem seja aí Da saudade Para regressar nunca é tarde Ao teu país, sabes bem Imigrante que vives longe dos teus Recebe dos braços meus Abraços da pátria, mãe A ti Imigrado sem miragem É ter fé, ter coragem Da aventura em certeza Partir é deixar na sua terra Pedaços que a alma encerra levando a dor Há tristeza Chegar a sorrisos e lembranças São promessas, são esperanças Do tempo que foi passando Chegar a pensar na despedida Chegando em breve a partir de novo Ouve adeus até quando Imigrante mensageiro Da saudade Para regressar nunca é tarde Ao teu país, sabes bem Imigrante que vives longe dos teus Recebe dos braços meus Abraços da pátria, mãe Imigrante, que vives longe dos teus Recebe dos braços meus Abraços da pátria, mãe Imigrante, mensageiro da saudade Para regressar nunca é tarde Ao teu país, sabes bem Imigrante, que vives longe dos teus Recebe dos braços meus Abraços da pátria, mãe Imigrante, mensageiro da saudade Para regressar nunca é tarde Ao teu país, sabes bem Imigrante, que vives longe dos teus Recebe dos braços meus Abraços da pátria, mãe Amém Tenho saudades Desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos, dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades Do som dos sinos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Quando parti, levei o sonho de um dia regressar Ao meu amor, aos encantos do meu lar Pois tenho orgulho em ser quem sou Em muitos lados Eu vi raízes, ouvi os nossos fatos Olhei o mundo com sorriso de esperança E não deixei de ser quem sou Tenho saudades Desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos, dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades Do som dos sinos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Passaram anos Eu conto os dias e relembro o passado Os bons momentos que no meu peito guardo E não deixei de ser quem sou Quando parti, levei o sonho de um dia regressar Ao meu amor, aos encantos do meu lar Pois tenho orgulho em ser quem sou Tenho saudades Desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos, dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades Do som dos sinos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Tenho saudades Desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos, dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades Do som dos sinos lá no alto da igreja Desse cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Tenho saudades Desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos, dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades Do som dos sinos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Alguém me veio contar Que tu vais embora Dizendo que já te cansaste De viver comigo Não sei qual é o motivo desse teu desprezo Se até hoje só te dei amor E fui teu amigo Pergunte por favor responde Que mal é que eu fiz Por que é que tu não queres que eu Seja feliz Meu Deus O que é que eu faço Tão sozinho agora Se a verdade de quem nós gostamos Vai-se logo embora É triste saber que não vou Mais abraçar teu corpo E esses olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo que tu talvez Possas encontrar outro O ciúme que sinto é tão grande Nem posso explicar E se tu Meu amor me deixares Eu ficarei louco Devolvo a passagem Meu amor Por favor não vá É triste saber que não vou Mais abraçar teu corpo Mais abraçar teu corpo E esses olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Não vou mais beijar Tenho medo que tu talvez Talvez possas encontrar outro O ciúme que sinto é tão grande Nem posso explicar E se tu Meu amor me deixares Eu ficarei louco Devolvo a passagem Devolvo a passagem Amor Por favor não vá Amor Gosto de viajar e do mundo conhecer Mas sou bem portuguesa quando se fala de comer Quando a vó me aperta sou eu mesma que cozinho Esteja onde estiver procuro um português vizinho Só assim eu sei que a fruta é tal e qual Como aquela que nós temos no nosso Portugal Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Gosto de viajar e do mundo conhecer Mas sou bem portuguesa quando se fala de comer Quando a vó me aperta sou eu mesma que cozinho Esteja onde estiver procuro um português vizinho Mas só assim eu sei que a fruta é tal e qual Como aquela que nós temos no nosso Portugal Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Não há, não há tomates como do imigrante Bebintes como do imigrante para fazer salada boa Portugal Portugal Batem forte os corações Somos mais que dez milhões Por ti todos juntos cantaremos Portugal, terra de amor És o orgulho das crianças És meu esplendor E vamos nós, cantar com alma e gritar de coração Fazer a festa com a nossa seleção Olé, 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 olé Portugal, olé E vamos nós, com muito amor, muito carinho para dar Que festa linda é Portugal a ganhar Olé, 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 olá As bandeiras a voar E a banda a tocar É dia de gritar pela vitória Numa esperança Sem igual Tu és vida, honra e glória És Portugal E vamos nós, cantar com alma e gritar de coração Fazer a festa com a nossa seleção Olé, 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 olé Portugal E vamos nós, com muito amor, muito carinho para dar Que festa linda é Portugal a ganhar Olé, 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 olá E vamos nós, cantar com alma e gritar de coração Fazer a festa com a nossa seleção Fazer a festa com a nossa seleção Olé, 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 olé Portugal E vamos nós, com muito amor, muito carinho para dar Que festa linda é Portugal a ganhar Olé, 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 olá Portugal E vamos nós, cantar com alma e gritar de coração Fazer a festa com a nossa seleção Fazer a festa com a nossa seleção Olé, 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 olé Portugal E vamos nós, com muito amor, muito carinho para dar Que festa linda é Portugal a ganhar Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olé Olé, 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 olé A CIDADE NO BRASIL